As contas da gestão da Prefeitura Municipal de Confresa, no exercício de 2011, recebeu aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A sessão que analisou as contas da Prefeitura de Confresa aconteceu no último dia 28 e foi acompanhada de perto pelo prefeito Gaspar Lázari, que saiu satisfeito com o resultado. Ainda segundo o Tribunal de Contas, as contas da gestão da Prefeitura foram aprovadas no ano de 2009 e tinham cerca de 70 irregularidades. As de 2010 foram aprovadas, tendo cerca de 7 e no ano de 2011 foram apenas 3 irregularidades encontradas. O que demonstra que a Prefeitura vem trabalhando de forma coerente para sanar qualquer problema e manter as contas em dia.